...cebolinha, que tá muito junto, tá vendo? Aí mudou aquela, ó, aquela e aquela e mudou essa daqui. Aí vai mudar mais pra cá e mudar aqui, tá vendo? Elas tá muito cheias, tá vendo? Você pode mais ou menos. Tem mais pouca? É. Aí vai, é, tem que colocar mais. Aí vai mudar assim, ó, que tá mudando pra elas engrossar, tá vendo? Que elas tão muito juntas aqui, ó. Tão muito juntas, ela não engrossa, que ela... Não tá atrapalhando a outra, enfim, é, é, ficar, ela fica grossa aí. Agora sim, elas vão engrossar. Aí a gente mudou. Cebolinha, parece capim, né, gente? Mas é cebolinha, cebolinha de palha. Olha, quem gostou deixa o like até o próximo vídeo pra temperar arroz, feijão, carne. Temperar a comida, o almoço. Temperar uma salada. Pra um feijão, um arroz, uma carne. Uma salada. Quem gostou deixa o like até o próximo vídeo.